Olá, querido amigo torcedor, começa agora o Feras e Ferinhas no Cartãozinho Verde e o nosso convidado de hoje é do Barulho, nasceu em São Paulo, começou sua carreira no famoso terrão do Corinthians, não é fácil não, no timão. Já como profissional, foi três vezes campeão paulista, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, temos a honra de receber o ex-goleiro e ídolo total do Corinthians, Ronaldo Soares Giovanelli, mais conhecido como Ronaldo. Bem-vindo, Ronaldo! Eu que agradeço. Tudo bom? Agradeço o carinho e enfrentar essas ferinhas aí, não sei como é que você vai lidar com essa turma aí. Não, eles que tem que lidar comigo. Ah, é? É, porque eu sou um pouco, entendeu? Mas tá tudo... Eu acho que eu entendi. Você entendeu? Ô, Ronaldo, eu quero saber o seguinte, o que é ser corinthiano? Ih, rapaz, isso aí já nasce, né? Já nasce que esse negócio que pega, que quando você vai no estádio, a torcida começa a gritar, você quer até jogar e eu fui inspirado por isso. É? Meu pai, minha mãe, corinthianos, né? Dona Catarina e o senhor Osvaldo, e nunca me forçaram a torcer pra ninguém, nem a jogar bola, eu gostava de jogar bola direto e fui crescendo, vendo a paixão, o amor do meu pai, da minha mãe e hoje o Lucas e o Matheus, meus filhos, eu não forcei nada. Quantos anos eles têm? Oito e dez. Ó, beijo pra vocês, hein? Lucas e o Matheus. Vem aqui, vocês têm que vir aqui ver o programa aqui, não é? Estão convidados, estão convidados. Tudo bem que eles são corinthianos, mas estão convidados mesmo assim. Ô, ô, Ronaldo, como é que você decidiu ser goleiro? Eu não decidi, né? Assim, eu gostava de jogar bola, sempre, sempre quando faltava alguém, eu fui pro gol porque o menino que na época jogava comigo, na época tinha notas, né? De escola e o menino não foi tão bem. Era o campeonato do DEF que falavam na época que você só podia jogar mostrando a caderneta. Já disputei. Já disputou isso aí também? Notas. Se não tem nota boa... Era o passado que eu disputei. Mas você tem nota boa. Tem. É por isso que joga. Então, o goleiro na época não tinha nota boa e como eu tinha nota boa e nós tínhamos dois centravantes no time que eu jogava como centravantes e pelo meu tamanho acabei indo pro gol e gostei de jogar no gol. Aí fiquei. E quem quer fazer uma pergunta pra lá? Eu. Você tem um jogo inesquecível? É nóis, é nóis. Primeiro é nóis, né? Primeiro é nóis. Nóis, nóis, nóis. Você tem um jogo inesquecível? Aí que tá o detalhe pra vocês que estão começando agora, você não tem que ter um jogo só de cima. Você tem que fazer como aqueles 90 minutos fossem os últimos minutos que você disputa um jogo com carinho, com amor. E eu fiz isso. Eu usei a camisa do Corinthians por 600 e umas vezes na carreira toda. Eu sou o terceiro jogador a vestir a camisa por mais tempo. E a número um, quem mais vestiu a número um no Corinthians fui eu. Só que cada jogo, cada 90 minutos, eu fiz como se fosse o último. Com muito carinho, com muito amor. Então eu tenho todos eles aqui, ó. Isso ninguém tira mais, assim, não dá pra tirar da gente. Você tem que fazer tudo com muito carinho. É a dica que eu deixo pra vocês. Gosta de jogar bola, né? Estudar, mas o carinho com que você vai fazer alguma coisa, guardar sempre isso com você ali, ó. Como se fosse a última vez. É lindo isso que você falou. Verdade. Porque todas as coisas legais que a gente faz na vida ficam no coração de uma maneira que nunca mais apaga. É verdade. Sim, mas rapaz, mas olha pra mim, olha quanto apelido eu posso ter, ó. Um agora que você pode arrumar é tartaruga. Tô parecendo uma tartaruga. Não, tá lindo. O que que é? Que que apelido é esse? Baby. Esse bandido aí, ó. Esse bandido já foi grande do baby, da família dinossauro. É da família dinossauro. É desse tamaninho, né? Eu só tenho olho grandão, meu olho dele, mas é carequinha. Não, gente, olha o que esse menino vem desvendar pra gente aqui. Onde que ele foi buscar esse baby? Mas aprendam vocês também, o ruim do apelido é o seguinte, se você ficar bravo, ele pega. E eu não fiquei bravo com esse apelido, mas pegou. Ó, aprendam, aprendam. É aquele negócio que se ficar bravo, pega, é mentira também, viu? Pega, né? Pega de qualquer jeito. Então o João pegou. Pronto. Qual foi o maior frango que você já levou? Frango? Olha. Não, eu tive sorte, assim, de ter bastante jogadores do meu lado que gostavam de mim também. Quando você não tem, o zagueiro fica assim, fala lá, deixa ele lá, que ele se lasque sozinho e tome gol, né? Mas, assim, que eu me lembre, assim, bem, foi na minha quarta rodada como profissional, contra o 15 de Jaú, eu tomei um frango, passei no meio das pernas, fui pegar a bola aqui assim. Mas foi logo no começo da minha carreira. Graças a Deus, assim, quando eu comecei, depois de um bom tempo, a me fixar no gol do Corinthians e todo mundo gostar mais, no meio das canetas, assim, eu não tomei mais gol. Fiquei esperto, né? Você ficou esperto, né? Falou, não vou, não vou, né? Decepcionar a turma aqui, né? É, não, depois... Você já enfrentou vários atacantes. Qual foi o mais difícil? O mais difícil, assim, eu colocava na minha cabeça o seguinte, quem passava do meio de campo com a bola no pé dominada e não fosse com a camisa do Corinthians, eu ficava preocupado com ele. E mandava marcar, mandava chegar, chega nele, marca, corre! Porque eu tenho que proteger o gol, né? Então, assim, quando passou na minha época, lembrando do time do Palmeiras aqui, saudoso time do Palmeiras, que tinha jogador que honrava a camisa do Palmeiras, Evair, era um atacante que fazia muitos golpes, tinha que ter atenção. O Guga, no Santos, era o cara que tinha que ter muita atenção também por ele. No São Paulo tinha Raí, agora no Coringão também tinha Neto, Roy Neto, Tupanzinho, Casa Grande. Sócrates? O Sócrates, grande Sócrates. Você tem que ter atenção, ainda mais quem joga no gol ou na defesa, tem que ter atenção porque ele tá com a bola no pé e chegando perto do gol. Que é esse que tem que marcar. Pô, meninos, vocês sabiam que o Ronaldo foi eleito pela torcida com o maior goleiro, melhor, mais importante da história do Corinthians? É mesmo? Mas ninguém me avisou isso aí? Não, mas nós estamos te avisando. Como é que vocês ficam sabendo disso e não me avisam? É, nós estamos te avisando agora. É legal, não é com muito caro. Entendeu? Nós estamos te avisando agora. Muito caro. Pode fazer a sua pergunta, João. É, você tem, qual foi o título melhor, qual foi o melhor título que você já ganhou? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Paulista? O Brasileiro foi o mais difícil que a gente conquistou pelo fato de não termos um time tão grande quanto era o São Paulo na época. O São Paulo tinha jogadores de seleção brasileira, depois ganhou tudo em seguida. E nós enfrentávamos o São Paulo numa época em que a gente não tinha muita estrutura, né? Mas tinha amor, carinho, garrafo. Por isso que eu falo assim pra vocês que o mais importante na vida não é você só sonhar com aquilo, é você respeitar também o seu amiguinho, respeitar o pai e a mãe. Porque isso faz você se fortalecer e ver a vida como ela tem que ser. Porque muitas vezes, se deixar vocês deitarem e rolar aqui no programa também, vai ser uma festa. Então tem que tomar duro também. Então tem que ter um caminho certo. Você respeitando as pessoas, tendo carinho por todos e sabendo aceitar a vitória das pessoas também, acontece o seu fortalecimento. Isso aí. O Corinthians se fortaleceu naquele dia que tinha um time não tão bom quanto era o do São Paulo, mas o Campeonato Brasileiro superou aquilo e foi o primeiro título na história do clube também. Como vai pegar o pente de Dario Pereira? No primeiro jogo do campeonato, né? Foi um sonho, porque... É isso que eu fico bravo com essa molecada aqui hoje, mas não é o caso de vocês. Porque a primeira coisa que você tem que querer na vida é jogar no seu time de coração. Hoje você vai ver a molecada, ah, eu quero jogar no Barcelona. Você lá sabe o que é o Barcelona, pai? Ah, eu quero jogar no Real Madrid. Não, tem que jogar no Corinthians, né? Jogar no São Paulo, jogar no Santos e até hoje, né? Jogar no Palmeiras. Não, mas gente, você não pode. Isso, você não pode. Não, o que é isso? O cara vai ter que querer muito aquilo de coração. Foi o meu caso e nesse jogo eu estava pronto para pegar o pente. Não, para tudo, para tudo. Quem foi que convidou o Ronaldo para vir no nosso programa? Reberta, corintiana. Não, é só lembrar do Palmeiras. Ô, menino, vocês sabiam que ele já foi vocalista de uma banda de rock? É? Que banda é essa? Fala pra gente. O Ronaldo dos Impedidos tem até hoje essa banda. Tem? Você tem? É, porque eu comecei a perder o cabelo. Mas essa é outra história. Mas a banda tem até hoje, o Ronaldo dos Impedidos. Eu gosto disso, é uma coisa que eu cresci. Como é que se chama? Ronaldo dos Impedidos. Que maravilha. Era por causa do gol, aquele negócio todo, a bandeirinha e tal. Sim, sim, sim. E como eu fazia faculdade com os músicos que estão comigo hoje na banda. Faculdade de quê? Eu fiz administração de empresa. Ó, olha que se viu como ele estudou. Tem que fazer, tem que estudar, não adianta. Então eu fazia faculdade com essa rapaziada, eles sempre ensaiavam. Ensaiavam e um dia eu fui ver, gostava, eu adoro Elvis, adoro escutar Elvis, comecei a cantar, brincar com eles e começamos a tocar junto e montamos essa banda. Olha que delícia, olha que delícia. Aí pra reunir essa turma aí, mais de 20 anos, tô com essa galera aí. Ó, pessoal do cartãozinho, produção, por favor, eu quero que um dia vocês gravem. Contra a banda do Ronaldo Pai, que é o programa. É, vem trazer pra cá. Canta aí uma parte. Ou se não, vai no ronaldoeosimpedidos.com.br. Pronto. Agora, tu clicou lá, já vai ver a banda. Se eu colocasse uma banda aqui. Lá eu tô com cabelo e tal, mentira. Canta aí uma parte. Não, tá ótimo assim. Tá chique assim, hein, Ronaldo? Tá muito peruca. Canta aí uma parte, Ronaldo. Tá parecendo... Não, tá lindo. O que você quer? Canta uma parte. Que eu canto em Elvis? Eu posso cantar. Eu não me lembro nem do lugar. Ela me disse que eu paguei o jantar. Nós cantamos também Raul. Cantamos Elvis. Canta aí, Raul. Oh, in this day. I saw a face. I never lose it. Tem uma coisa finada. Oh, muito obrigado. Vocês estão convidados. Quantos anos vocês têm? Eu tenho doido. Ah, já não pode estar. Com 18 pra cima, né? Entendeu? É, você... Altamente, você é comentarista esportivo. Isso. Eu sou o minteiro, né? A gente que sempre tá aquele... Qual que é mais fácil? Ser goleiro ou comentarista? Não, se eu soubesse, eu tinha feito jornalismo. Porque isso aqui é mais fácil que... Porque você critica o que o cara fez. Você não faz. Primeiro que você não faz. Pode crer. Aí você olha lá e fala assim, Ah, eu hoje, né? Eu posso falar assim, ó. Ah, mas essa bola eu seguraria com uma perfeição. Mentira. Tudo mentira. Porque no campo é diferente. É muito diferente. Eu não tiro, não tiro. Porque você tem que estudar. Você tem que ter aquilo. Mas a prática é totalmente diferente. E muitas vezes eu me pego até... Me cornetando um cara. Vai que jogou no gol. Mas ao mesmo tempo eu falo, Pô, será que eu conseguiria pegar, né? Então, tem muita diferença. Por isso que hoje em dia tem jornalistas e jogadores fazendo um jogo. Para quem está em casa, opa, para quem que eu vou? Tem uma noção. Pode falar, Pedro. Qual é o seu maior ídolo? O meu... Meu pai. Meu pai é meu maior ídolo, é. Um cara que passou por muitas coisas difíceis na vida, mas nunca deixou de dar carinho, amor. Sempre teve presente nos momentos que eu precisei. Mesmo quando eu não precisei. Então, acho que meu pai... Meu pai é meu grande ídolo. Tava lá, né, Ronaldo? Tava, tava. Até quando eu perdi o cabelo, eu falei pra ele, Pai, a minha mãe falou, esse não é meu filho. Olha a minha mãe, hein? Minha mãe foi legal. Ela falou, esse careca aí não é meu filho. Mas meu pai falou assim, deixa ele entrar. Deixa ele entrar, Cátia, é nosso filho. Então, até nisso, no momento difícil da minha calvície, meu pai esteve presente. Não é bonito isso? Muito bonito. Vocês não choraram, era pra chorar. Aê, pô. Uma história triste, né? Júlio, pera. Pera, fazendo um momento ele chorar, vira pra trás. Ah, isso é verdade. Tirando o Corinthians, qual foi o clube que mais marcou a sua carreira? Olha, que eu adorei jogar, adorei jogar, foi na Portuguesa Santista. No litoral de Santos, onde eu consegui achar a minha velha forma depois de 38 anos de idade. O Neymar também começou lá, não foi? É, ele teve no Jabaquara, né? Mogi, ele rodou também pela região São Vicente. Então, eu adorei, depois de ter saído do Corinthians, entrar na vida da Portuguesa Santista. Ronaldo, quais são as principais características que você acha que um goleiro tem que ter pra ser bacana? Ah, primeiro é sorte, né? Sorte. Tem que treinar muito. Você treina mais que jogador, porque você é o primeiro a entrar no campo e o último a sair. Isso é de lei. Quem quiser ser goleiro, pode colocar na cabeça, não ficar marcando nada de comercial, de cueca, essas coisas. Nada. Esquece. 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 Goleiro? Nada, é. Você tem que treinar. Chegar antes, no treinamento, meia hora antes e meia hora depois. É o trabalho que vai fazer você ser um grande goleiro. E qual o melhor goleiro do Brasil? Hoje, pra mim, Diego Cavalieri, do Fluminense. Uhul! Formado nas bases do Palmeiras! E pra ficar, né, bom demais, tem que sair, né? Pro Fluminense, senão... Se fica... Gente, ele acaba comigo, Ronaldo. Ainda bem, ó, ainda bem que ele é simpático, hein? Porque senão... Os pobres deuses também não fiquem bravos comigo, estão brincando, né? Ele ia matar ele. Muito obrigada de ter vindo aqui no nosso programa. Você é muito simpático. Queridos amigos, torcedores, estamos terminando mais este Castãozinho Verde. Marcos, vemos amanhã nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau. Nós vamos jogar, nós vamos jogar. Transcrição e Legendas Pedro Negri